Atenção, atenção Sarandí e atenção cidades da região da nova companhia da Polícia Militar de Sarandí. O mandante novo lá colocou agora a equipe Patrulha Maria da Penha. É, então as mulheres aí que estão com medida protetiva vai ter uma equipe especializada para cuidar de vocês. Coloca a reportagem no ar. Os policiais foram capacitados e estarão nas ruas, especialmente para o enfrentamento da violência contra as mulheres. O batalhão de Sarandí agora conta com a Patrulha Maria da Penha. Na verdade isso é uma política já do governo do estado, que a Polícia Militar determinou a todos os batalhões que tenham policiais específicos, que sejam treinados para atender os casos Maria da Penha. Então o que a gente vai deixar bem claro para a comunidade do 3º segundo batalhão, dos 11 municípios, nós teremos uma equipe policial que vai estar fazendo visitas para essas mulheres que tiveram alguma situação, que passaram por violência, que tem alguma medida protetiva em favor delas. Essas visitas serão apenas para monitoramento. O atendimento de ocorrências continua pelo 190, continua pelo aplicativo, continua pelo botão do pânico. E todas as viaturas de rádio de patrulha e rotam do 3º segundo batalhão são capacitadas para dar atendimento inicial. As visitas às mulheres vítimas de violência até então eram realizadas por equipes da rádio patrulha, que conciliavam este trabalho com o patrulhamento diário. As rádio patrulhas todas receberam treinamento, todos os policiais receberam instruções para atender nesses casos, como agir nesses casos, a legislação específica para esses casos. A patrulha Maria da Penha é um complemento para que as pessoas, as mulheres, possam ter mais, como eu posso dizer, mais segurança e até mais confiança em continuar denunciando, em continuar tendo esse apoio dos órgãos de segurança pública. O 32º batalhão foi criado recentemente. A unidade abrange 11 municípios, toda a área metropolitana de Maringá. A unidade está sendo estruturada desde abril desse ano, que foi criada pelo governador. Era uma demanda que vinha de tempo já, o 4º batalhão já estava saturado, com muito volume de ocorrências. Então foi dividido a área do 4º batalhão. E agora a gente está estruturando todas as especialidades, né, Patrulha Maria da Penha, Rotam, para que a gente tenha um melhor atendimento para toda a comunidade. A equipe policial vai sair do quartel para dar apoio às mulheres vítimas de violência, não só a física, mas também a psicológica, patrimonial, moral e sexual. As visitas vão acontecer nas casas das vítimas, para que essas mulheres sintam conforto e segurança no trabalho da polícia. Quem está à frente da ação é a soldado de Souza. A soldado de Souza, que é a nossa policial que é especializada, fez o curso, né, que está estudando tudo isso daí, ela vai analisar sempre os boletins, né, e depois ela vai dar continuidade nesse atendimento. E sempre acompanhada de outros policiais. Sim, sim, né, a de Souza ela é responsável pelo batalhão, né, ela que vai fazer toda essa triagem, vai fazer toda a agenda, vai fazer todo o itinerário das visitas, mas por enquanto a gente vai ter sempre um policial a mais com ela, né, por causa da dupla de policiais, que ela pode também precisar ter que agir. Mas a nossa ideia aí, com um possível aumento de efetivo, a gente ter daí uma patrulha Maria da Penha exclusiva só para esse tipo de trabalho. Já a policial que vai acompanhar os casos, reforça a importância das denúncias e garante o apoio às vítimas. Para mim é de extrema importância que as mulheres, a partir de agora, comecem a denunciar. Hoje em dia a consciência é muito maior, o 32º Batalhão tem se esforçado nesse sentido, nós passamos pelo nivelamento, pelo treinamento, e hoje não só a equipe da Patrulha Maria da Penha, mas todos os policiais do 32º Batalhão estão envolvidos nessa causa. E eu gostaria de falar para vocês, para as mulheres, para não se calarem mais. Vocês têm a oportunidade de denunciarem a Secretaria de Segurança Pública por meio da Polícia Militar, juntamente com a rede de apoio, vai estar aqui, através dos órgãos especializados, para poder te socorrer e te ajudar da melhor forma possível. Pode contar conosco. Boa, Adé Souza. Gostei da tua fala e gostei do jeito que você falou com as mulheres que estão sendo vítimas de violência dentro de casa. Não se calem não, denuncie, porque primeiro começa com um xingamento, depois começa com um tapa, depois vai para o murro, depois vem porrada, depois vem humilhação, e pode terminar até no pior, porque a gente já viu muitos casos que terminaram na situação pior. Então, antes de qualquer coisa, não tenha medo, denuncie. Denuncie, peça socorro, peça apoio para a Polícia, para o Ministério Público, para a Justiça, e agora a Polícia do 32º Batalhão tem aí a Patrulha Maria da Penha. Não é só Sarandi, não, viu? É a compreensão do 32º Batalhão. É Sarandi, é Paissandu, é Doutor Camargo, é Floresta, é Ivatuba, e várias outras cidades da região. E para você que está com a medida protetiva dessas cidades que eu citei, que faz parte do 32º Batalhão, se a policial não tiver acesso ainda à sua situação, avisa, liga lá no 190, ou se não faz uma denúncia no telefone 81, liga no telefone, manda no, liga no 81, fala assim, ó, eu vi o Salsicha falando lá, eu quero informar a Polícia Militar que eu estou no processo de proteção da Justiça, mas ninguém vem me visitar ainda. Que aí a D. Souza e a equipe vai lá te visitar, conversar, aí eles passam o telefone particular deles, da Polícia, eles passam o caminho de você na hora que você estiver numa suposta ameaça para você chamar o pessoal da Polícia. Tá bom? E parabéns ao comandante novo aí. Eu não conheço ele não, mas ele chegou com vontade, hein? Chegou e já criou Maria da Penha, olha aí, galera, e o batalhão é novo e está botando para quebrar. É desse jeito mesmo que nós gostamos de ver. E dá aula para os machão de cozinha aí, que gosta de bater em mulher, a equipe lá do 32º Batalhão está querendo falar com você, viu? É com você que gosta de bater em mulher, viu?